Isso é maravilhoso, vamos trazer ele pra cantar Calito Soares Você tá bom, homem? Beleza com você? Obrigado Hoje nós vamos fazer uma música que graças a Deus o Brasil tá começando a divulgar E a gente tá feliz hoje com o casal de dançarinhas aí Perfeito, né? Beleza, a pela do Amore, né? Já foi bom nisso, hein, cara? Já foi bom, né? Hoje eu só vivo de lembranças Exatamente Mais vivo Vamos cantar? Vamos cantar? Então vamos lá Calito Soares Vamos ao vivo Vamos lá, Calito Vamos lá, Calito E eu tomo isca, ela toma Coca-Cola Não tô na cama, a gente deita e rola Se eu fico em casa, ela diz que quer sair Deixa pra lá, eu não tô nem aí Gosto de praia, ela gosta de piscina Eu custo um rega, ela curte rock and roll Eu e ela, muita coisa não combina Mas a palavra de gostoso nosso amor Gosto de filme, ela gosta de novela Tem o meu gosto, ela tem o gosto dela Gosto de pão, ela gosta de forró Mas nosso amor não tem coisa melhor Gosto de filme, ela gosta de ver Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri